Como se organizar para estudar? Então, isso é um sério problema. Esse problema de se organizar para estudar é um problema que vem desde a educação básica. E aí, eu sou obrigado a dizer, inclusive como professor de educação básica, a escola não ensina a estudar. Porque estudar exige método. Estudar não é copiar um texto. Estudar não é sentar e ficar ouvindo o professor falar. Estudar, você precisa de silêncio. Você precisa de ambiente. Ninguém estuda no meio de uma escola de samba. E eu estou falando isso de causa própria. Quando eu estava na faculdade, poucas pessoas sabem disso, eu não sei nem se o Fábio sabia disso, mas quando eu estava na faculdade, eu tocava bateria. Eu fui baterista por muitos anos. E eu tocava num... Eu tocava num grupo de samba. Eu era baterista de um grupo de samba. E nós trabalhávamos, nas sextas-feiras, nós trabalhávamos na quadra da Gaviões da Fiel. Conhece, Fábio? Sim, sim. Na quadra da Gaviões da Fiel, ali na Marginal. No Bom Retiro. Na Marginal Tietê, no Bom Retiro. E aí eu estava na faculdade, e eu tinha que estudar, cara. E a gente chegava lá, tipo, onze horas, onze e meia da noite, para ir tocar uma hora da manhã. E eu tinha que estudar. E eu pegava, eu levava os textos da faculdade para tentar estudar. Juro, eu tentava. Não dá. É muito barulho. A gente não consegue estudar com muito barulho. Porque você tenta se focar ao máximo. Mas aí tem a música lá atrás. E essa música vai começar a te chamar atenção. Essa música vai começar, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava os textos e eu ia para o carro. Aí eu ia estudar no carro. Fechava os vidros do carro. O carro estava longe. E aí, no silêncio, eu conseguia estudar. Pegar os textos, escrever. Fazer os meus fechamentos. Fazer a minha... Então, a primeira coisa que você precisa ver é o seu ambiente de estudo. Você tem que ter um ambiente minimamente iluminado. Você tem que ter, pelo menos, uma mesa ou um apoio. Não dá para você estudar deitado, na cama. Até dá. Mas não é o ideal. Você precisa fazer o seu sangue circular pelo corpo. Eu não sou da área da saúde, o Fábio é. Mas tem um lance que parece que, quando você está deitado, você não consegue oxigenar direito o seu cérebro, alguma coisa assim. E você sente sono. Ao passo que, se você estiver sentado corretamente, você está ali trabalhando, você está ali estudando. E aí você consegue se dedicar só àquilo. Presta atenção. Quantidade não é qualidade. É preferível você ficar meia hora estudando com qualidade do que duas, três horas disperso. Adiantaria eu ficar duas ou três horas no meio de uma bateria de escola de samba, literalmente falando, sendo que eu estava lendo e não estava entendendo? Não vale a pena. Ao passo que vale mais a pena eu ir para o outro canto e, mesmo que por um tempo menor, meia hora, quarenta minutos, com foco. Então, faça combinados em casa. Olha, eu preciso de uma hora para estudar. Se isole. Se isole. Faça combinados. Se isole. E aí, foca. desliga o celular, a não ser que você esteja usando ele para estudar, porque isso também acontece. Você acessa um vídeo, você acessa um curso, alguma coisa assim, um texto eletrônico, você acessa lá o texto, você está lendo ele, mas você vai escrevendo, ambiente iluminado, uma mesa, pode ser qualquer mesa, uma mesa, um apoio para você poder apoiar ali o seu braço. E silêncio, quanto mais silêncio, melhor. Se nós tivéssemos o hábito de estudar enquanto criança, nós não estaríamos passando por esses problemas que nós passamos enquanto adulto. Por isso que eu faço aqui o meu apelo aos meus colegas professores da educação básica. Ensinem seus alunos estudar para ter rotina de estudo. Ah, hoje não tem lição de casa. Ok, não tem lição de casa. Eu falo isso até na faculdade. Ah, hoje o professor só deu aula teórica, hoje o professor não fez, não passou nenhuma atividade. Você chega em casa, ou no dia seguinte, ou no horário que você estiver, mas sem dar uma distância muito grande de tempo, pega lá um caderno, pega lá folhas de rascunho e escreva sobre o que foi a aula, sobre o que foi o tema tratado. Procura um vídeo no YouTube, faz um resumo do vídeo, procura um texto, faz uma leitura do texto, não precisa ler um livro por dia. Mas se você tiver hábito de estudo, você sem dúvida vai conseguir se organizar para poder aprender, que esse é o grande desafio nosso aqui no Brasil no século XXI. Aprender a aprender. Espero que eu tenha respondido essa dúvida. Algo a complementar? Fábio, eu vi que você caiu aí. Eu não sei se foi você ou eu, eu tomei até um susto, acho que fui eu mesmo, então. Então, tá bom. Não, é isso aí, eu aprendi tomando cabeçada a estudar. Porque da mesma, fora local, fora concentração, tem a sua individualidade. Você vai perceber que tem maneiras que você fala assim, nossa, desse jeito encaixa para eu estudar. Desse jeito, não. Tem gente que prefere... Eu já mostrei, eu gosto de... Às vezes eu quero decorar alguma coisa para aula, eu gosto de escrever. E aí eu fico copiando o texto, assim. É uma maneira de eu ler com mais calma. Se não, eu leio rápido e tenho que voltar o texto toda hora. É uma maneira de estudar. Depende do que você quer fazer e perceber as estratégias que funcionam mais para você também. Sim. É melhor você ler o texto uma vez com atenção do que 15 vezes sem ter foco. Não vai adiantar muita coisa. De nada. De nada. Obrigado.